Música 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 Muita orientação para a sua saúde bucal com a doutora Tereza Márcia desmistificando também muitos mitos e trazendo as verdades alimentos cítricos e escovação, pode ou não? Olha, esse período de verão, o consumo de isotônicos, refrigerantes e sucos cítricos ele aumenta muito e após o consumo desses alimentos a gente não deve escovar o dente imediatamente porque esses alimentos vão tornar o ambiente bucal mais ácido e a hora que você escovar o dente, aquele ambiente ácido você fazendo esse movimento ácido você vai tirar uma camada de esmalte, de dentina levando a erosões dentárias e também aumentando a sensibilidade Assim, com orientações, mantenha a sua saúde bucal na estação mais quente do ano ISO, mais que um instituto, uma referência e aí